E se você tá buscando crescimento capilar, chegou a sua hora! Meu lançamento com o Left Cosmetics, mais uma linha que vai ser muito sucesso. Gente, altamente tecnológico, vocês não têm noção da maravilhosidade do tônico dessa linha. Então já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo porque a resenha hoje tá sensacional. Roda a vinheta! Olá! Pessoas brilhosas em Dimalemolente, sejam todos bem-vindos de volta. Welcome back to meu seu nosso tchê-tchê. E hoje, gente, eu tô numa felicidade que só pra contar pra vocês o meu novo lançamento com o Left Cosmetics, né? Em novembro do ano passado, a gente lançou a linha Antiporosidade, né? Que veio com uma tecnologia, assim, incrível e que era realmente um projeto do meu coração de muitos anos e que algumas marcas não conseguiram reproduzir. E a Left abraçou esse projeto e trouxe realmente uma linha impecável. E agora, gente, atendendo ao pedido de vocês, a gente recebeu aí quase 5 mil formulários com sugestões e dicas pra nova linha. Então apresento pra vocês a linha Cresce e Resiste. Karol Kiyoko Left Cosmetics em collab com os seguidores mais brilhosos desse Brasil. Então tudo que vocês pediram, a gente atendeu, colocou nessa linha que tá um capricho só. Então seja bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko. Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Tô aqui na internet desde 2010 fazendo vários conteúdos cabelísticos pra te ensinar, né, de uma forma super fácil e divertida como utilizar os produtos. E será que esse ativo é pro meu tipo de cabelo? Será que a linha Cresce e Resiste é pro meu cabelo? Então hoje a gente vai falar tudo sobre ela. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua sugestão, porque toda vez que você comenta e engaja aqui nesse canal maravilhoso, o YouTube entende que você ama esse conteúdo e te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui. E pra entender tudo sobre essa linha, os ativos, etc, tudo nos termos científicos babadeiros, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo que o Ricardo, doutor cosméticos, fez especialmente para o lançamento da Cresce e Resiste. A gente teve também uma live super legal, com bate-papo, respondendo as dúvidas de vocês. Então eu vou deixar tudo linkado aqui. Se você não assistiu ainda, corre pra assistir, porque é muito interessante que você assista a explicação do Ricardo pra você saber como que vai funcionar essa linha, tá certo? Mas hoje eu vou dar uma passada geral aqui, contando tudo pra vocês sobre ela. A Cresce e Resiste foi atendendo o pedido de vocês de uma linha com crescimento capilar, com tônico, com creme de pentear, com shampoo hidratante, com óleo finalizador, tem tudo aqui, tá gente? Então tá simplesmente perfeito. Já vou adiantando pra vocês que a gente tá com a venda lá no site, a gente tem cupom de desconto, então vou deixar o link aqui pra você. Você pode adquirir um item sozinho, pode adquirir dois itens, quatro itens, cinco itens ou seis itens, enfim, quantos itens você quiser, tá tudo disponível lá na loja da Left. Acima de R$99,00, o frete é grátis para todo o Brasil. Lembrando que em breve, algumas lojas que já tem a linha Antiporosidade vão receber a Cresce e Resiste, mas até o momento, o lançamento está exclusivo no site, tá certo? Agora em abril, a gente ainda vende no site, então em breve tá chegando nas outras lojas. Se você está vendo esse vídeo em outras épocas, manda mensagem aqui nesse vídeo, nos comentários, com a sua região, pra que eu possa te indicar a loja mais próxima, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a gente pensou nessa linha, né? Pra quem assistiu a live, viu o que a gente comentou, sobre o shampoo Detox Esfoliante, que é um dos meus queridinhos. Esse shampoo aqui, ele foi um shampoo que foi feito meio avulso na linha Antiporosidade, que faz uma esfoliação dupla, uma esfoliação física, por conta das esferas, né? Da semente de apricô, e também faz uma esfoliação química, por conta do ácido salicílico encapsulado. Então, pra crescimento capilar, é muito importante que o seu couro cabeludo esteja muito limpo, tá? Ah, Carol, mas fala que se lavar todo dia vai danificar o cabelo, e você vai morrer, e não sei o quê. Não, gente. Quanto mais limpo estiver o couro cabeludo e os fios melhor pra você. E pra quem busca crescimento capilar, sim, você tem que limpar, higienizar muito bem o seu couro cabeludo. Porque se tiver muita sujeira, resíduo de produto, né, finalizador, óleo, creme de pentear, oleosidade, gordura, enfim. Se tiver tudo ali no seu couro cabeludo, o seu folículo não tem força pra crescer, tá certo? Vai ter uma nutrição deficiente, o seu fio vai ficar quebradiço, por acúmulo de produto. Então tem que ter a limpeza. O nosso couro cabeludo, ele é uma extensão da nossa pele, então ele precisa de muitos cuidados. Você não faz o skincare na sua casa? Você não tem um sabonete especial pro seu tipo de pele? Você não tem ali um creme noturno que você passa? Pois é. Pro couro cabeludo, a gente precisa ter os mesmos cuidados. E quando a gente tá falando de crescimento capilar, esse cuidado vai ser redobrado. Então, a partir do shampoo detox, que faz essa esfoliação, faz essa limpeza muito boa, a gente desenvolveu a linha Cresce Resiste, que tem alguns ativos também, da Masco, né? E aí, sua forma vai ser umas coisas muito tecnológicas, gente, que só a Left pode proporcionar pra você com esse preço, tá? Porque realmente, vocês vão saber do que eu tô falando. Como a gente trouxe, né, um shampoo esfoliante, o pessoal tava pedindo muito, um shampoo mais hidratante, pra um cabelo que é mais ressecado, a gente fez o Cresce Resiste Fortalecimento Capilar, que é um shampoo, gente, que, meu Deus, esse shampoo é simplesmente maravilhoso, ele faz uma limpeza tão gostosa, uma limpeza hidratante, e a fragrância dessa linha, gente, é a fragrância do shampoo detox. Então, você tem um cheiro que é uma coisa adocicada, mas é uma coisa rica, é um shampoo de... Ah, é um shampoo de salão rico, gente! É um cheiro de damasco, é muito gostoso, tá? Se você adquiriu o detox esfoliante lá no lançamento do Antiporosidade e amou essa fragrância, a gente manteve essa fragrância na linha Cresce Resiste, que, aliás, é totalmente vegana e ganha o nosso selão, que é bilinha de qualidade. Então, o shampoo hidratante, gente, você pode utilizar todos os dias, se você quiser, pode sim. Carol, posso utilizar o shampoo detox e depois o shampoo hidratante? Com certeza! Você vai adaptar a sua rotina. Nenhum desses dois shampoos são liberados pra técnica low pull, mas fazem uma limpeza realmente importante aí, principalmente no couro cabeludo. Então, o shampoo mais hidratante, né, da linha Cresce Resiste foi feito realmente pra quem sente uma limpeza muito profunda com o shampoo detox, tá certo? Então, ele faz uma limpeza maravilhosa. E o que a gente tem na fórmula dele? Gente, a fórmula tá simplesmente gigantesca. Eu vou deixar um post lá no blog onde você pode avaliar a composição completinha, porque tem muita coisa. Aqui na sua fórmula, a gente encontra biotina, que ajuda no fortalecimento capilar, na resistência dos fios. A gente tem o óleo de alecrim também, que esse é comprovado cientificamente para crescimento capilar. Esse é simplesmente maravilhoso. Tem muito extrato aqui. A gente encontra a arnica montana, a gente encontra o extrato também da cinchona, né, que são, gente, ativos que ajudam a melhorar aí a microcirculação, fornecendo mais ativos para o seu couro cabeludo quando você utilizar o tônico também, tá, gente? Então, é uma linha maravilhosa, gente. É muito extrato aqui. É muita coisa sensacional. E além desses ativos, a gente trouxe também o óleo de damasco, que promove muita sedosidade, emoliência. Então, o primeiro passo aí que eu fiz foi lavar o meu cabelo com o shampoo detox, porque o meu cabelo estava bem sujo, com muito resquício de finalizador. Molhei o meu cabelo, apliquei o shampoo detox, fiz ali uma massagem gostosa, né, sem as unhas, tá, gente? É só dedo ali na massagem, tá? Porque você pode aí lesionar o seu couro cabeludo, certo? Depois que fez bastante espuma, puxei essa espuma para a ponta, né, para o comprimento para as pontas, tirei o shampoo, enxaguei. Depois eu vou utilizar o shampoo da linha Cresce Resiste. Sim, você pode utilizar os dois juntos, como eu comentei antes. Fiz o mesmo procedimento, mas o shampoo da Cresce Resiste, você deve massagear por dois minutos, tá certo? Sempre com as pontas dos dedos, numa massagem delicada, sem forçar muito ali o seu couro cabeludo. E aí, massageou dois minutinhos, tira toda essa espuma, né, puxa essa espuma para o comprimento e para as pontas, enxágua, e aí depois disso, a gente vai para a máscara de tratamento. A máscara de tratamento, ela é uma máscara liberada low pool, ela é uma máscara que entra aí na etapa de nutrição e também reconstrução do cronograma capilar. A fórmula dela também é uma fórmula gigantesca. Então, aqui a gente tem também biotina para fortalecimento, a gente tem também extrato da cinchona, a gente encontra o óleo de alecrim, a gente encontra o óleo de damasco, extrato de arnica montana, também extrato de urtica. Gente, é muita coisa nessa fórmula, tá? Não querendo falar que ela é maravilhosa, não querendo puxar saco, mas já puxando saco, essa máscara está simplesmente espetacular. A fragrância, gente, é incrível. Na hora que você abre, você sente esse cheiro, esse cheiro de damasco, essa coisa rica, gostosa. E aí ela parece uma manteiga mesmo, tá? Você aplica nos fios, ela vai diretamente nos fios. Não é indicado aplicar no couro cabeludo, tá? Porque a essa altura, gente, a gente está cuidando do nosso couro cabeludo para entrar o tônico. Então, se você aplicar a máscara no couro cabeludo, o tônico não vai conseguir agir corretamente, tá certo? Então, a gente vai perder a eficácia do tônico. Então, não. A gente não vai aplicar máscara no couro cabeludo, a máscara vai do comprimento às pontas. Você vai deixar um tempinho de pausa aí, de três minutos, e depois você vai enxaguar. Na hora que você enluva a máscara, você sente realmente um poder mais reconstrutor, tá? E isso é absolutamente normal, por conta da fórmula dela, que é muito bem trabalhada. A fórmula também contém o silicone, que vai ajudar a promover maleabilidade, sedosidade ao cabelo. Mas quando a gente aplica, né, ali a gente sente um pouquinho mais de reconstrução, tá certo? Aplique pouco, não precisa aplicar muito da máscara. Essa máscara, ela pode ser utilizada por qualquer tipo de cabelo. Aliás, a Cresce Resiste pode ser utilizada por grávidas, sim. Inclusive, o tônico de crescimento pode ser utilizado. Para mamães que estão amamentando, pode sim, não tem problema nenhum. Não vai cair nada na corrente sanguínea e afetar o seu bebê. Nada disso é uma linha totalmente segura. Pode ser utilizada por cabelo descolorido, por cabelo loiro, por cabelo virgem, por crespas, por cacheadas, por onduladas, por quem faz ENE, por quem faz progressiva, por quem faz alisamento de eoglicolato. Enfim, qualquer tipo de cabelo pode utilizar. A Cresce Resiste, tá certo? A máscara, gente, ela vai fortalecer os fios. Então, às vezes, você tem um crescimento, né, ali da raiz, mas o cabelo se parte. Então, essa linha, ela vai agir não só no couro cabeludo, mas nos fios também. Isso é super importante quando a gente está falando de crescimento capilar, tá certo? Principalmente, gente, porque essa máscara tem biotina que vai fortalecer bastante, tá bom? Depois disso, você vai enxaguar o cabelo. Quando você enxaga o cabelo, você sente realmente um cabelo mais encorpado, um cabelo ali na etapa de reconstrução mesmo, tá bom? A gente sente um pouco da nutrição, mas sente bastante reconstrução. Depois da máscara, com o cabelo úmido, a gente vai para a estrela dessa linha, tá certo? Que é liberada no e low pool. A gente está falando do tônico de crescimento, que a gente fez uma versão grande, de 150 ml, para dar tempo de você utilizar, para render ali durante o seu tratamento. Ele tem uma composição também simplesmente maravilhosa, mas aqui a gente encontra também o extrato da flor de edelvai, gente, que é uma flor super rara, e que ela, gente, ela tem assim uma ação muito especial. Vocês lembram dela da linha Gênesis de Kerastase, não é? Pois é. É um ativo, gente, que é realmente muito caro. Porém, o extrato da flor de edelvai, junto aí, né, com a cafeína, com a biotina, com o óleo de alecrim, e com alguns ativos super interessantes utilizados na tricologia e na terapia capilar, que se chamam fatores de crescimento, a gente consegue que esse tônico penetre ali no couro cabeludo e prolongue a fase anágena dos seus fios, que é a fase de crescimento. Então, a fase anágena do nosso cabelo, ela é determinada pela nossa genética. Então, a fase anágena, ela pode durar aí de dois a sete, oito anos, né, o que os livros falam. E logo em seguida, a fase anágena, a gente tem a fase catágena, né, que é a fase de repouso, o fio não cresce mais, e depois a gente tem a fase telógena, né, quando o fio é expulso ali do nosso couro cabeludo, ali do folículo. Então, o que que esse tônico vai fazer? Ele vai agir diretamente nessa fase anágena, prolongando. Então, por isso, você vai sentir realmente um cabelo com um crescimento acelerado e menos queda. Então, ele é um tônico que vai diretamente no couro cabeludo, não há necessidade de aplicar ele no fio e nas pontas. No comprimento dos fios e na ponta, ele não tem ação nenhuma. A ação dele é exclusivamente no couro cabeludo. Além disso, a gente encontra nele também a niacinamida, que auxilia, né, na humectação também ali desse couro cabeludo. É uma fórmula simplesmente maravilhosa, com uma fragrância deliciosa e que não deixa o couro cabeludo engordurado. E também evapora super rápido. Então, como é que você vai fazer? Você vai dividir aí o seu cabelo em partes e vai aplicar duas borrifadas, tá, gente? Vai vir com o dedinho deslizando pra que esse tônico penetre em toda essa parte aí do couro cabeludo. Então, você vai fazer isso no couro cabeludo inteiro, dividindo sempre aí por partes. E essa parte, ela é extremamente necessária para que o tônico possa agir. Depois que você fez toda essa aplicação aí no seu couro cabeludo, você vai fazer uma massagem com movimentos circulares, sempre com as pontas dos dedos, por aproximadamente um minuto. Quando você terminar essa massagem, você vai ver que o tônico já evaporou e todos os ativos ficaram ali onde tem que ficar, que é no couro cabeludo, ok? E aí, gente, simplesmente maravilhoso, tá? Eu vou falar pra vocês que esse tônico aqui é realmente a grande estrela dessa linha. Assim como a gente teve, né, na antiporosidade, o gel reconstrutor que foi inspirado num produto gringo, esse tônico aqui também foi inspirado, né, em produtos assim, maravilhosos, que depois eu posso contar tudo pra vocês em um outro vídeo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Não há necessidade de você aplicar muito, sabe por quê, gente? Porque a gente tem muitos ativos aqui. Como eu disse pra vocês, a gente tem cafeína, extrato de adeuvais, a gente tem biotina, niacinamida, fatores de crescimento. Se você aplicar muito, vai pesar, tá certo? É uma aplicação bem controlada mesmo, até porque a gente quer que ele renda bastante, porque ele é muito concentrado, tá? Depois disso, a gente vai pra um item que vocês pediram muito, principalmente onduladas, cacheadas e crespas, né, pra fazer a fitagem aí do seu cabelo, que é o Livin. Gente, esse Livin tá simplesmente também sensacional, liberado low pool, contém proteção térmica, contém proteção solar, tem todos esses ativos maravilhosos, biotina, óleo de damasco, flor de adeuvais, tá simplesmente perfeito, gente. E a textura dele é uma textura intermediária. A gente não tem um creme de pentear, né, um Livin aí, finalizador tão líquido, também nem tão grosso. A gente fez ele com uma textura intermediária que todos os cabelos vão amar. Então, se o seu cabelo pesa muito, assim como o meu, use uma dose menor, tá? Vá dosando aí a quantidade pro seu cabelo. Agora, se o seu cabelo é muito ressecado, é muito poroso, você pode caprichar no Livin, porque você vai amar. O cheiro dele tá simplesmente maravilhoso. Ele tá incrível, gente. Até eu, quando sou chegada em Livin, achei que esse aqui é realmente a fórmula do sucesso, porque a textura que ele dá pro cabelo é realmente muito gostosa. Agora, você utilizando todos esses itens até agora, pode ser que quando seu cabelo tiver um pouco úmido, você sinta, né, uma textura, assim, de um cabelo mais encorpado. Poxa, Carol, será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Meu cabelo não tá legal, tá parecendo que tá reconstruído, tá um negócio assim que não sei, não sei se eu vou curtir. Gente, pode finalizar, pode secar o seu cabelo, pode utilizar secador aí, babyliss, pode finalizar com fitagem, finalizar naturalmente da forma que você quiser. Quando o cabelo vai secando, ele fica numa textura tão macia, tão gostosa, tão aveludada, que pra mim, lembra em tudo a linha Oriental Premium de Keraziz. Aquela textura de nutrição, reconstrução, aí quando você tá com o cabelo meio úmido, ai, não sei, tá pesado, pode não dar certo, mas o cabelo vai secando, vai ficando num brilho, vai ficando uma textura tão gostosa que realmente, assim, eu queria muito pra essa linha, sabe, gente? São poucas linhas nacionais que fazem isso, essa textura de um cabelo gostoso, nutrido, reconstruído, e a Cresce Resiste fez isso muito bem. E aí, com o meu cabelo, né, aí depois de jogar o secador, vocês podem ver a maciez, a textura gostosa, né, e o legal é que ela não reduz o volume do seu cabelo. Então, você não vai ter um cabelo ali, né, ai, Carol, o volume foi embora, eu gosto de volumão, né, poxa, eu gosto do volume natural do meu cabelo. A Cresce Resiste mantém o volume do seu cabelo, e quando o seu cabelo tá ali um pouco úmido, você sente o encorpamento, mas depois que seca, meu Deus, com a maravilhosidade. Depois disso tudo, a gente ainda tem o finalizador, o olhinho, que vocês pediram muito, gente, eu trouxe esse olhinho realmente numa textura muito leve pra não pesar os cabelos. Vocês sabem que eu amava aquele óleo capilar da dona que saiu do mercado, e a gente fez esse olhinho inspirado naquele óleo maravilhoso, e que agora o nosso tá simplesmente perfeito, porque a fragrância tá maravilhosa, gente, tá? Tudo é maravilhoso. E aí, depois que você finalizou o seu cabelo, você pode aplicar o óleo aí, principalmente nas pontas, né, nas partes mais ressecadas. Se quiser, pode utilizar ele também para um tratamento noturno, né, aplica, e aí no outro dia você pode lavar o seu cabelo. Para utilizar a qualquer hora, pra deixar dentro da bolsa, o cheiro que ele deixa no cabelo é simplesmente sensacional. E, gente, tá aqui meu cabelo, tá aqui meu cabelo finalizado, assim, eu não tenho o que dizer de sedosidade, de textura, gente, essa textura de um cabelo aveludado, olha, textura que eu só sinto com produtos importados e agora a gente tem essa tecnologia e a gente tem essa maravilhosa... É tudo maravilhosidade, né? Quantas vezes eu já repeti isso nesse vídeo hoje? Uns 500 vezes. Olha só, gente, e o cheiro, gente, o óleo, meu Deus, esse óleo tem um cheiro maravilhoso. Gente, olha o meu cabelo, olha esse brilho, olha essa sedosidade, olha essa malemolência, olha essa textura. Eu tô assim, gente, simplesmente apaixonada pela Cresce Resiste. Quando a gente lançou a antiporosidade, eu pensei, nada agora vai barrar antiporosidade, porque foi uma linha que realmente saiu do coração. Ela é perfeita, eu amo ela, mas a Cresce Resiste, ela tá simplesmente dando um show de bola. Então, pra quem busca um crescimento capilar saudável, eu indico a Cresce Resiste. Agora, lembrando, gente, não é uma linha que você utiliza uma, duas vezes e aí não vi resultado. Carol, meu cabelo não cresceu, enfim, não senti nada de resultado. É uma linha de uso contínua. Por isso que a gente fez um tônico grande, tá certo, gente? Pra você utilizar bastante. Inclusive, o tônico capilar pode ser utilizado todos os dias. E na live, vocês viram o Ricardo falando, pode utilizar até duas vezes por dia, tá? Lavei meu cabelo de manhã, apliquei o tônico, apliquei a linha toda, lavei meu cabelo de noite, aplica novamente, tá certo? Porque quanto mais o seu couro cabeludo tiver em contato com o tônico, principalmente, vai ser muito bom para o crescimento dos fios, tá certo? Porque quanto mais você utilizar essa linha, melhor vai ser o resultado, tá bom? Então, ela foi uma linha pra ser utilizada toda em conjunto. Quanto mais itens da linha você utilizar, melhor vai ser o tratamento, mas não é obrigatório que você utilize todos os itens, tá? Quem estiver buscando, por exemplo, um crescimento capilar, pode apostar no shampoo e no tônico. Quem estiver buscando fortalecimento, pode aproveitar aí a máscara com o leave-in, com o óleo finalizador, tá certo? Mas se você utilizar todos os itens em conjunto, você vai ter um resultado realmente, simplesmente, magnífico. Então, olha, gente, não tem o que dizer, virou queridinha do coração. Eu espero que vocês amem essa linha assim como eu amei. Foi uma experiência maravilhosa cocriar essa linha com a Left e, principalmente, cocriar essa linha com vocês. Vocês pediram, vocês pediram a biotina, vocês pediram óleo de alecrim, vocês pediram creme de pentear, shampoo hidratante e tá tudo aqui hoje, tá? Então, aproveita o nosso cupom de desconto lá na loja da Left e se você tem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês também o blog onde eu explico bonitinho o passo a passo dessa linha e você pode também mandar a sua dúvida no box de informação. Então, se você adquiriu essa linha babadeira, me conta tudo, gente, me conta como você usou, se você gostou, eu quero saber do feedback de vocês. Agradeço toda a equipe da Left que nos apoiou nesse projeto e eu agradeço também o Ricardo e as meninas lá do laboratório que pensaram carinhosamente em todos os itens, em todos os ativos pra que a gente fizesse a melhor linha de crescimento pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça o like com a da brilhosidade, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí